Olá pessoal que acompanha Aventuras na História, hoje temos mais um fato interessante para cobrirmos na história do mundo. Em 2020, a Fara Editorial surpreendeu brasileiros diante da publicação da obra O Homem que Odiava, Machado de Assis, José Almeida Júnior, que já venceu o Prêmio Sesc de Literatura. O livro se destacou entre as outras obras já lançadas sobre o gênio brasileiro. Além de misturar história e ficção em torno de um dos nomes mais importantes da nossa literatura, o exemplar apresentou a primeira imagem de Machado de Assis, negro em sua capa. Acontece que por mais que muita gente lembre de Machado como branco e tenha se convencionado representá-lo assim, muito se debate sobre o tema e a maioria das falas conceituadas afirmam que o escritor era preto, inclusive de pele retinta. A primeira vez em que o bruxo do Cosme Velho foi tratado como branco foi em sua morte. O obituário do escritor, que faleceu em 1908, classifica ele como branco, enquanto sua máscara mutuária possui traços que associam a característica de afro-brasileiros. Depois, com a fama do autor e disseminação de obras durante a República Velha, sua imagem foi reproduzida de maneira embranquecida. O maior escritor da literatura brasileira era um homem negro, reiterou Ana Flávia Magalhães Pinto, da UNB. A batalha narrativa pela representação da pele de Machado tem grande peso, principalmente por incluir entre os fatores a forte herança do racismo durante o século XX. Por anos, o tema foi quase que ignorado, até que em 1957 o escritor Rubens Magalhães Jr. divulgou uma fotografia que teria sido feita no final da vida de Machado. Descrita como sem retoques, ela mostra o autor com pele escura e traços africanos, o que chocou, pois era justamente aquela imagem que fora muitas vezes usada após diversas edições como prova de que ele era um homem branco. Movimentos de pauta racial se apegaram à questão e fizeram dela uma bandeira de respeito à ascendência cultural dos negros no Brasil. O embranquecimento de Machado de Assis, ofensivo, era uma forma de ignorar o papel dos afro-brasileiros na construção da literatura nacional. O debate se acalorou e as pautas dos movimentos negros se fortaleceram, finalmente em 2018. Isso porque naquele ano uma inédita fotografia de Machado de Assis foi encontrada pelo pesquisador Felipe Rissato. Ela estava numa edição de Caras e Caretas, uma revista argentina, e mostrava o autor de pé em um jardim, sendo visível a pele retinta e traços faciais negros. Isso apenas fortaleceu o argumento de que Machado era afro-brasileiro. Diante dessa discussão, o pesquisador Eduardo de Assis, da UFMG, chegou a citar um ponto sobre esse caso, abre aspas, não há registro ou texto algum de Machado que diz que ele era branco. Ainda assim, por causa do nosso racismo institucional, a elite sempre fez de tudo para apresentá-lo como tal. Mas para ele, esse ainda é um debate que vai render muitas e muitas discussões para as próximas gerações. As representações de Machado como branco nunca cessaram, o que deu origem a um movimento virtual capitaneado pelo portal machado-de-assis-real.com.br que fornece ao público a mais famosa fotografia do escritor colorizada, representando ele como preto, para que leitores substituam as imagens mais embranquecidas pela forma mais verossímil nos livros. Abre aspas, esse resgate é importante porque ele permite que todos possam se apropriar do que é o personagem, essa personalidade na sua autenticidade, na sua apresentação genuína. Essa pele escura, essa sua antecedência de filhos e filhas de negros escravos, ela foi ficando e se perdendo pela história. Fecha aspas, essas aspas são de José Vicente, reitor da faculdade Zumbi dos Palmares, em uma entrevista da Band. A fotografia da Caras e Caretas foi então submetida a análises por parte do historiador Joaquim Marçal, curador da Brasilianas Fotográfica da Biblioteca Nacional. Para ele, as variações de luz do local dificultam uma resposta exata, porque há partes em que a pele parece mais clara que outras. Porém, ele concluiu pelos traços gerais que é possível afirmar que ele era um homem de pele escura. Abre aspas, usando a luz tudo é possível para um fotógrafo, inclusive, afinar o nariz, em referência a essa fotografia divulgada pelo fotógrafo Winsley Pacheco. Continuando, ele até chegou a citar, o retoque pode até ter acontecido, inclusive, como um acordo entre Machado e o fotógrafo, mas não dá para saber ao certo. A professora Maganes Pinto também afirma que os esforços para retratar Machado como branco demonstram como a violência racial tem organizado até mesmo as políticas de memória sobre a história do país e de sua gente. De acordo com ela, o embranquecimento de Machado é produto da apropriação da sua memória por parte de homens que o queriam branco para legitimar um projeto de país em que as pessoas negras seriam apenas resquícios de um passado que se queira esconder e, quiçá, esquecer. Esse é mais um dos fatos que chamam a atenção na história do nosso país e você pode conhecer muito mais seguindo a gente nas nossas redes sociais ou no nosso Instagram, YouTube ou qualquer outra rede, Facebook, estamos em tudo! Arroba Aventuras na História. Eu sou o Alas Ferrari e vou ficando por aqui. Até!